Fala, monstros da rede! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fedão. E no explicando de hoje, bora falar pra vocês um pouco... Na verdade, relembrar um pouco daquele fato horrível que aconteceu na Eurocopa, né? Aquele fato triste, que foi o do Eriksen, que ele quase acabou morrendo em campo. Lembrando um pouco esse fato, a gente vai falar aqui no explicando de hoje sobre alguns casos de alguns jogadores que não tiveram a mesma sorte que o Eriksen e que infelizmente acabaram falecendo em campo, beleza? Mas antes, solta a vinheta. É um vídeo numa pegada meio dark, meio triste, falando desses jogadores que infelizmente passaram mal mas eu acho que é um fato que, por exemplo, alguns jogadores aqui vocês podem conhecer, outros não e eu acho importante falar sobre isso. Pra começar aqui, falando, abrindo esse vídeo, vamos falar sobre o Serginho que era um jogador que jogava no São Caetano ali no ano de 2004 numa partida entre São Caetano e São Paulo, no estádio do Morumbi, em pleno Campeonato Brasileiro ele acabou caindo em campo, foi no dia 27 de outubro de 2004 e, bom, infelizmente ele teve uma parada cardíaca e acabou falecendo os jogadores tiveram que jogar os minutos finais porque ele foi levado pro hospital ninguém sabia como é que ele tava, então o jogo continuou não foi como, por exemplo, no jogo lá do Eriksen, que parou, né? e acho que continuou duas horas depois, ou três horas depois no jogo aí do São Paulo com São Caetano, o jogo continuou mesmo e um jogador do próprio São Caetano que tava do lado dele na hora que ele teve esse problema aí na hora que ele teve esse problema não, na hora que ele teve essa parada cardíaca chamava Nairo, ele deu esse depoimento o Serginho acabou falecendo comigo ao lado dele os médicos estavam fazendo massagens cardíacas nele ele ia e voltava, ia e voltava até que o médico olhou pra mim e disse que não havia mais nada o que fazer é um fato muito triste, eu acho que se for pegar assim no campeonato não, na história do futebol brasileiro é o único mais realmente complicado assim que se teve, graças a Deus, pelo menos até os dias de hoje o segundo caso dessa lista é um cara da Costa do Marfim chamado Mark Vivien Foé que em 2003, durante uma partida da Copa das Confederações que é a Copa que foi extinta ali em 2013, né? que o Brasil foi campeão, o último campeão contra a Espanha lá 3x0 no Maracanã então nessa Copa das Confederações de 2003 na partida de quartas de final entre Costa do Marfim e Colômbia esse cara aí que tava no Manchester City na altura tava até indo muito bem, no City que nessa época não era um time muito bom ele caiu de olhos abertos em campo muito parecido com a situação do Eriksen o Eriksen acabou caindo mesmo de olhos abertos dentro de campo, né? isso foi horrível de se ver na televisão, eu tava vendo o jogo ele era da classificação do Camarões na Copa das Confederações que passou pela Colômbia ninguém comemorou isso daí, ninguém comemorou a classificação até porque o jogador foi levado pro hospital e ele morreu a caminho do hospital morreu a chegar no hospital, na verdade tanto que a camisa 23 do Manchester City foi aposentada assim como a 17 do Lyon que também é um clube que o jogador passou tempos depois desse confronto soube-se que o cara, ele sofria de uma cardiomiopatia hipertrófica que é uma rara condição hereditária que afeta menos de 0,2% da população mundial então ele tinha isso daí, ele não sabia que ele tinha e ele continuou praticando essas atividades físicas de alta intensidade infelizmente aconteceu isso o terceiro caso aqui dessa lista é do Muambá que é um cara que eu lembro um pouco mais até porque eu já vi o futebol inglês ali em 2008, 2009 e tal e ao contrário do que eu falei no começo desse vídeo eles não são só jogadores que morreram são jogadores também que sobreviveram, que estão nessa lista o Muambá é um deles, ele sobreviveu ele tinha 23 anos, ele tem 23 anos jogava no Bolton e durante uma partida contra o Tottenham pelo campeonato inglês ele acabou tendo uma parada cardíaca essa parada cardíaca ela foi às 6h13 da tarde e ele, bom, ele praticamente morreu por uma hora das 6h13 até as 7h30 ele ficou 78 minutos morto e logo depois disso ele conseguiu ser reanimado e ele resolveu decidir pela sua aposentadoria também não quis correr mais riscos se eu não me engano ele tem uma fundação hoje alguma coisa que auxilia esses jogadores que tem esse tipo de condição que tem algum tipo de condição complicada e perigosa para se jogar bom, os detalhes desse BO que deu com o Muambá ainda são desconhecidos mas a explicação mais provável e sugerida que os médicos falaram na altura inclusive eu achei isso na BBC que enquanto seu coração parou de funcionar mesmo como ele estava morto, digamos assim ele teve ainda alguma faísca de vida dentro dele alguma coisa estava funcionando ali e é por isso que bom, quando ele foi recebendo estímulo atrás de estímulo ele conseguiu voltar à vida o ataque cardíaco que ele sofreu fez com que seu coração não se contraísse e impulsionasse o sangue pelo corpo no entanto mesmo quando isso acontece alguma atividade elétrica pode ainda estar ocorrendo no coração o quarto jogador que a gente vai falar nessa lista aqui é o Antonio Puerta que era um espanhol um cara que jogava no Sevilha um cara que se destacava muito na equipe de Sevilha ele era extremamente jovem tinha 22 anos e se infelizmente faleceu ele faleceu numa partida contra o Getafe pelo campeonato espanhol ele precisou ser substituído e ele desceu imediatamente para o vestiário naquela altura e ele conseguiu recuperar a consciência ele estava bem ainda mas ele teve outra parada cardíaca e infelizmente acabou falecendo na verdade ele teve 8 paradas cardiorrespiratórias e foi levado às pressas para o hospital ele tinha recuperado a consciência ao chegar no vestiário depois ele acabou tendo mais paradas cardíacas ele foi levado para o hospital e ele sobreviveu por 2 dias ainda mais lá foi tentando se manter ele mas ele acabou falecendo não aguentou é um caso extremamente triste esse cara aqui eu não conhecia muito Santoro Puerta mas pelo que eu pesquisei ele realmente era muito importante no Sevilha naquela época era um jogador importante conhecido no futebol no futebol espanhol como um todo e para finalizar bora falar sobre o Astori que era um cara capitão da Fiorentina 31 anos e apesar de ele não ter falecido em campo ter sido um negócio que ele morreu na concentração do time tirando o caso do Eriksen de jogadores que tiveram problemas assim eu acho que o do Astori é o mais comentado e foi assim o caso dele eu não conhecia muito bem a história mas ele é um pouco mais profundo por quê? não é que ele simplesmente teve uma aparada cardiospiratória um problema ali ele faleceu no quarto dele não foi isso do nada o médico dele chamado Galante deixou ele jogar falou que ele não tinha nenhum problema cardíaco liberou ele nos exames aqueles exames de rotina que os times tem sabe? só que na verdade o ex-zagueiro ele tinha miocardiopatia aritmogênica ventricular que é um fato que impede atividade futebolística atividades físicas de alta intensidade mas como eu já disse ele foi liberado pelo médico em julho de 2017 um pouco antes um pouco na pré-temporada e aconteceu o que aconteceu infelizmente ele acabou falecendo o médico dele recebeu uma pena por homicídio culposo quando não há tentação de matar e ainda vai pagar um milhão de euros para a família do Astori é um caso que chocou a Itália naquela altura chocou o mundo na verdade porque ele era um cara muito falado na Itália ali pelo menos ele não era um grande grande jogador mas era um cara bem falado e simplesmente o cara morreu assim do nada e as pessoas queriam saber por que isso daí tinha acontecido e finalizando aqui para falar sobre arritmia clinicamente a arritmia ela é uma falta de ritmo nos batimentos do coração então o que é isso quando você vê que o seu coração está oscilando muito não está batendo numa mesma pegada sempre você pode ter arritmia então consulte um médico aí eu não sei é só sei lá você tem que ficar atento com essas coisas aí porque isso daí é perigoso de repente você está fazendo uma coisa você cai morto ou você quase morre beleza pessoal espero que vocês tenham curtido esse vídeo se inscrevam no canal ativem o sininho sigam a gente nas nossas redes sociais arroba fredão.9 sigam a gente lá no Spotify se inscrevam no Spotify deixem suas críticas seus comentários o que vocês tiverem aí para falar para a gente só dá um toque é um vídeo triste pá mas é um vídeo necessário tudo faz parte do futebol e isso daí tem que ser falado fechou? é nóis tamo junto e treina bastante a gente